Com chave de ouro, Anais e a Kátia Fernanda, que música é querida? É, por enquanto da Cassaela. Cassaela é o vivo pra você aqui na PNRFM. Bom, te ofereço essa música pra todos vocês de bom gosto. Pra você também, viu Mônica? Não, nas estações nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou a um dia acreditar, que tudo era pra sempre, sem saber. Nunca sempre, sempre atrás, a estrada vai conseguir mudar, o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está. Sem desistir, nem tentar agora tanto faz, estamos indo de volta pra casa. Não, nas estações nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou a um dia acreditar, que tudo era pra sempre, sem saber. Eu quero sempre, sempre atrás, sempre atrás, mas nada vai conseguir mudar, o que ficou. Você tá filmando? Quando eu penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Estamos indo de volta pra casa. Estamos indo de volta pra casa. Que lindo, hein? Parabéns às meninas, o Tchau, Nathair, o Márcio, o Gabriel e o Lucas, né? Professora Cátia, a gente tem alegria. Mais um filme que vai ser? Mais um filme que vai ser? Pode ser? Gente do céu, nós estamos aqui na Pinheirinha FM, com os talentos do Centro Municipal de Música, professora Mauda de Zovega, cantando aqui ao vivo. É aquilo que nem sai, não. Como diria o nosso amigo, pode ajeitar aí. Pode passar tranquilo, nosso amigo. É isso aqui não tem script. Oi, Cátia. Tudo bem? Ah, tá certo. Só levanta aí, porque ele tá captando bem, viu? Levanta isso aí, o Pedro vai ajudar a gente aí. Aqui no microfone da Pinheirinha FM, você tem o melhor. Aqui, gente, essa alegria do programa Bom Dia Cidade. É ele que é ou por aí. Pega, 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 pega. É de vocês. E eu não lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar dizendo aonde você for. Quando eu vou, quando eu perdi, não me consegui dizer que eu não era tudo o que você sempre quis. Mesmo triste eu estava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em esquecer você, agora vem você dizer amor. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Mesmo triste eu estava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma. Eu errei com você, sim, podia entender, o grande mal que eu fiz foi a mesma.